Nós estamos encerrando a primeira fase com 50 jogos, 25 jogos na categoria livre e 25 jogos na categoria veterano. O índice técnico está excelente, tanto é que nós tivemos 4 gols e meios de médias por partida na categoria veterano e 4 gols em média na categoria livre. Tivemos vários atletas que estão participando pela primeira vez em razão do sucesso dos anos anteriores da Copa Cacemes. A organização está satisfeita com o desenvolvimento da Copa e esperamos que esse melhore o índice técnico ainda mais nessa fase de mata-mata. Nós já estamos na nona Copa Cacemes. Temos atletas que estão participando desde a primeira. Por quê? Porque tem um espírito de união, amizade dentro dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso do Sul, dentro dos beneficiários do Plano Cacemes. E a Copa Cacemes está trazendo isso durante essa nona edição. Com certeza esse é também um dos motivos do sucesso da nossa competição. O importante, principalmente para as pessoas que estão acima dessa idade de 40 anos, é praticarem atividades físicas constantemente. Não apenas nos finais de semana, mas durante a semana, ter uma atividade de repente de lazer com sua família. E quando a gente faz essa Copa Cacemes, é para incentivar essa prática esportiva. É interesse da administração, é interesse do nosso presidente Ricardo Ayashi, que a gente tenha o nosso plano fazendo a prevenção das doenças. As equipes que classificaram em primeiro e segundo lugar de cada grupo, terão vantagem nessa segunda fase da Copa Cacemes. Ou seja, em caso de empate, elas se classificarão para as semifinais. Temos excelentes equipes e eu acredito que com certeza será uma grande final. E pode ser que tenhamos até uma final inédita durante essa nona Copa Cacemes.